Salve, salve rapaziada, tamo aqui pra começar mais um vídeo pra vocês, hoje um vídeo não muito bom não, deu um ruim na saveira aqui, na verdade já tinha furado esse radiador já faz muito tempo já, quase dois anos aí, tinha feito um furinho bem em cima, aqui eu fiz, meti um Durepox, resolveu, parou de furar, já era, agora ó, começou a furar vazado no Durepox, e aqui ó, aí a cor da água tá saindo, aqui eu fiz, já peguei, aproveitei pra furar onde furou, furou bem em cima aqui ó, tá vendo, botei a capa aqui pra não ficar jogando água lá na corrente, na vareta, e na vareta de óleo ali que tava jogando, aí que mulher que furou, eu vou aproveitar pra limpar a parte do edificiamento dele né, joguei a mangueira aqui dentro aqui ó, enche a água, e o carro funcionando, não sei se isso é a maneira correta de fazer, mas estamos fazendo, olha o tanto de barro que já saiu aqui ó, olha isso, ó, barro puro ó, tudo que tava lá dentro, agora pensou se não ele bota um aditivo aí, isso é louco, arregaça tudo, vai arrancar todo o selo do bloco, mangueira começa a estourar, que eu já sei por experiência própria né, uma vez fiz isso, limpei, botei potitivo, top, viu nada, começou a arrebentar a mangueira pra todo lado, que ele, conforme essa coisa, cria um ferrugem lá dentro né, e o aditivo ele limpa tudo né, ele arranca tudo, começa a ajudar tudo, então, vamos só limpar, vamos ter que comprar outro radiador né, que aí em cima não tem conserto né, praticamente, vou comprar outro radiador e vou tentar eu mesmo trocar, o que eu tava vendo aqui não tem muito segredo, plugar um e plugar o outro, não sei né, não sou mecânico, não sou nada, eu sou curioso, eu faço as coisas né, então vou comprar um radiador novo e vou ver, se for muito melhor, aí eu pago pra alguém estalar, se não, eu não vou estalar, beleza, olha aí e como essas coisas só acontecem de fim de semana, eu tava quietinho ali, tava lavando bem pouquinho, o que eu fiz, porque aqui a chave de fenda foi cutucar, eu vou dar uma cutucadinha aqui, pra arrancar a dura epóxia velha e colocar uma nova por cima, já era, vai ficar novo de novo né, mas não, a hora que eu cutuquei com a chave de fenda, eu já empurrei lá dentro, já aumentei mais o furo do que era, aí já deu ruim né, aí já era, então, já que eu tinha um melhor trocamento, porque o buraco já ficou grande, quando eu coloquei, a dura epóxia, o furo era bem pequenininho, era só um esguichinho de espirrão no tapuco, aí beleza, por isso que durou bastante, mas agora o rombo que tá aqui, olha, olha o quanto de água que tá saindo, tá suja ainda, então uns 3 minutos de totalidade, uns 3, 5 minutos e ainda a água tá suja, 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 então é isso aí, eu vou comprar o radiador, o radiador chegando, eu já volto com vocês, já vou finalizar esse vídeo em outro dia né, que eu vou tentar trocar aqui pra vocês, e se eu conseguir trocar, eu vou mostrar pra vocês como é que faz mais ou menos, eu acho que não tem muito segredo não, eu acho que não, vou perguntar pro válido no que é mecânico aí, pra ver se tem algum segredo, se tiver aí nem, nem, nem coisa né, nem troca, já abandona, já paga pra quem sabe, mas vamos tentar, a gente mesmo trocar aí pra mostrar pra vocês, beleza, então, espera aí, logo eu vou comprar a volta, pra vocês ver se é rápido, vai ser no mesmo vídeo né, só pra ver se é já um outro dia, vou comprar o radiador, esperar chegar e já era, é galera, como vocês viram aqui, a Saveiro parou né, sem radiador a gente não anda né, vazando aquele jeito, a gente não anda, aí beleza, eu fui comprar lá o radiador da Saveiro, beleza, cheguei em casa, beleza, precisei sair pra comprar outra peça, aí o que é que me para agora, um Onix, esses dois carros quebrados, dá pra acreditar nisso, mesmo fim de semana nos dois, carro quebrar junto, aí beleza, eu tava só acendendo a luz da bateria, feio mano, deve ser alguma coisa aqui né, que eu mexer aqui no fio da bateria aqui, aí beleza, apagava a luz do painel, foi suave, deve ser o sensor da bateria, beleza, conversando com um amigo Alex, que disse, mano, deve ser o ordenador, velho, falei, se é louco, o ordenador, o carro é novo e tal né, é um Onix e tal, falei, não pode ser, falei, ah mano, tá brincando, aí beleza, parei na loja lá, pra mim comprar uma peça lá, foi sair, fui ligar o carro, cadê que ligava, nada, nem sinal, vou te dizer, a bateria, é louco, aí mandei pro meu amigo no grupo lá, pro Diego, pra onde você tá, tá indo aí, o Diego já colou lá, nem gravei, porque como nem tava o carro no meio da rua lá, acabei nem gravando pra você, ele falou, nossa mano, mal cheiro de carniça né, feito mesmo, que eu achei que era até o óleo de direção aqui ó, porque ó, o óleo, tava usando também um pouco, de direção, aí nada coisa, porque tá no nível ainda, só tá melado, só que faz, nunca lavou esse motor, beleza, pelo jeito que parece aqui ó, parece até que tá vazando pela tampa, aí beleza, mas né, olhando lá embaixo, cadê a correia do alternador, olha lá, uns pelinhos ali, cadê a correia, não tem ninguém, tá olhando mais a fundo, não sei se vai dar pra ver pra mostrar pra vocês, não tem um rato morto lá dentro galera, é isso mesmo, o rato comeu a correia do alternador e morreu lá, e ficou lá, não sei se ele entrou no meio, na hora que foi ligar, esmagou ele, sei lá, sei que matou ele lá, e aí tá lá morto lá, e o carro já tá perdendo carniça, já tem até bigato lá comendo ele, é que aqui não dá pra ver, ele tá num lugar bem estratégico aqui, mas não sei lá, dá pra ver, mas tá uma carniza que eu vou falar pra vocês, viu, mas você pensa, carro sem alternador não liga né, desliguei o carro aqui, já não liga mais, sabe, também não tem nem como sair com ela, que é daqui ó, nem troquei ainda, mas o radiador novo já tá aqui ó, já tá ali, vamos ter que trocar, conversando com amigo meu como que faz pra trocar, ele mano, não tem segredo, é só tirar um por outro e tal, e passou pra mim uns esqueminha, beleza, e agora dá pau no outro, é, os dois no mesmo fim de semana, é pra ficar em casa mesmo, e esse fim de semana eu falei, eu vou ficar em casa não, vou sair, resolver umas coisas em casa aqui né, deixar em ordem tudo, mas aí, que cena né, os dois, quebrado, apesar que o ônibus eu nunca mostrava muito pra vocês aqui, só parece de fundo né, antes que o ônibus tá brincando, sabe, que era da minha perigosa né, não tem que ruta, não tem que saber, se não sabe, corre lá que tem um vídeo no canal, eu explico tudo que aconteceu lá, quando eu falei que ia parar com o canal, mas galera geral, fortaleceu, não para, não para, só mensagem motivacional que não paramos né, e tamo aí, vamos seguir a vida né, que infelizmente são coisas da vida que acontece né, mas tamo aí ó, tá maluco, olha isso, os dois carros galera, então vamos trocar o radiador, porque nós sabe né, e aqui vou tentar lavar aqui, pra arrancar essa carniça daqui né, tirar isso daqui, e depois ver pra trocar essa corrida, que esse aí negócio a gente já não mexe, aí já é outra coisa, tem que me chamar com um profissional, chamar um amigo meu lá, quase que manja mais, ver se ele coloca ou levar em algum lugar pra colocar, porque aí já é mais a fundo né, e esse carro aqui eu também nem põe na mão, que é mais, é o mais moderno né, é mais foda, é muito sensor, é muita coisa, você mexer em uma coisa, você quebra a outra, aqui não, aqui é aquele apesão né, um apesão, sem segredo né, olha o ordenadorzão dele aqui ó, tá aqui, tudo no meu lado de barro, então é isso aí, vou trocar aqui, vou tentar tirar ali, e eu volto com vocês mostrando aí como que eu arranquei aquela carniça dali, que tá feio, tem até bigato comendo tudo ali, e o ônibus delete né, enquanto não arrumar esse ordenador não consegue, cheguei aqui já sendo luz da ABS, luz de injeção, ixi, fica quietinho aí, que seja em nada grave né, porque esses carros novos quando é coisa, meu amigo, eu vou até, o ordenador novo do ônibus é mil reais, foi assim, tá maluco, não é o ordenador não, graças a Deus não é, é menos mal, é só a correia aí, então, vou trocar aqui, eu volto com essa nova vocês finalizada, é galera, aqui ó, a correia já tá fora do lugar, consegui tirar ela, olhei por baixo ali e puxei ó, parece que tá inteira né, cheio de pelo de rata, pelo jeito o safado, entrou no meio, acho que a hora que for ligar o carro, esmagou ele, e a correia pulou fora, e agora tem que arrancar aí de lá, tá difícil, é galera, eu vou falar pra você, tentei empurrar o cabo de vassoura ali, mas tá bem na pontinha por cima, não dá pra tirar isso, tem que colocar na mão mesmo, só puxar ali e sai e sobe o gato, tá bem? você é louco aí rapaziada, eu tô maluco é galera, conseguimos tirar esse giro aí, ó, tive que catar na mão, nossa, que nojo, que nojo, o bagulho tava até puto, a gente cheia de bicho, tava até ânsia, e começou a chover, tá mexendo nos dois carros, tentando tirar de lá, e a correia tava ali no chão que eu mostrei pra vocês né, agora vamos só fechar o capô aqui né, e abortar a missão, o ônibus tá sujo hein, vai ficar debaixo de árvore, bem sujo então, vou fechar os dois capô aqui, esperar baixar a chuva, pra nós voltar aqui, porque a caquinha tá feia é galera, radiador fora do lugar, olha aqui, tem que arrancar tudo, eu não sabia não, tem que arrancar até a vintuinha aqui ó, inteiro que sai, mas aí, será que tinha barro aqui ó, olha aqui o bico da mangueira, ó, o bagulho que tá, e olha aqui a mangueira que vem do reservatório, será que lá dentro tá sujo, imagina dentro do motor, como que não tá, olha aqui, um tanto de barro, vou tentar jogar água aqui dentro né, pra tentar escoar tudo, e depois fazer aquela limpeza manual, deixar a água correr aí, que água que vem de dentro do motor também ó, ó, cê tá doido, olha isso, de dentro do motor, tá maluco, a gente acha que não tem né, mas quando eu desmonto, olha o rombo que fez, eu achava que era só aqui ó, não achava que, não sabia que o radiador era plugado, não sabia que ele era junto lá, no, a vintuinha no radiador né, porque lógico, pode ser radiador, mas não sabia que ele tinha que arrancar ele inteiro, mas plugou aqui ó, montei o plug aqui dele né, ainda, a energia dele, soltamos os parafusos aqui e saiu tudo, ó, e agora, vamos montar um novo né, pra ver se não vai botar esse negócio pra funcionar, que se não der, ferrou né, como eu falei, os dois carros, tá parado o Onix ali ó, a mangueira, coisa tá até aqui ainda, a correia do alternador, nem vou mexer, porque isso aí já é outra coisa a parte, eu nem vou mexer, meu amigo meu que manja mais, que vai colocar pra mim de volta, vai analisar a correia se não tiver zoado né, se não zoou a correia, se trincou alguma coisa, eu não, não vou até comprar uma nova, então, estamos sem carro, nossa, como a edição esporta agora, é a nossa bike por enquanto né, porque isso é louco galera, que desacerto, no mesmo fim de semana hein, mexer uma coisinha que era simples, que belzão, mas vou terminar de montar aqui, já mostro vocês tirando toda a sujeira aqui, primeiro aqui ó, vai dar pra colocar essa água no reservatório e fazer ela descer ali né, até zerar toda a mangueira, precisando até tirar ali ó, vou até desengatar a mangueira ali, meter a vape ali ó, e já era, em marcha vai ficar limpinho, é galera, desmontamos até o reservatório aqui ó, até que já tá com a mão na massa né, olha o tantinho de barro que já caiu, soltei a mangueira aqui ó, olha o reservatório, e já ligamos a vape aqui né, vou meter a vape aqui ó, e já era, deixar tudo limpinho, as mangueiras que der pra tirar ali, eu tô tirando e vou limpar, tem umas outras ali que não dá, que já sai do bloco, aí já é meio foda estourar, quebrar alguma pecinha ali, que pensa nos pluguinhos fáceis de quebrar, que fala que quebrar porque ó, eu fui tirar o radiador, ainda bem que foi no radiador velho, olha aqui ó, eu quebrei o pluguezinho dele aqui ó, é onde entra a mangueira aqui, a mangueira, o retorno, não sei, alguma coisa aqui, tinha um pluguezinho, quebrou dentro da mangueira, ainda bem que eu consegui tirar, então esses pluguezinhos é chato, então onde dá pra tirar, não vai tirar, onde é mais riscado, que eu vou deixar, então vou meter a vape aqui. Música 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 Vamos lá, será que tá sujo galera, não é isso? Será que tá um pouquinho sujo o gelatório? É só um pouquinho só, né? Música 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 É rapaziada, pensa que o negócio deu trabalho, deu trabalho, viu? Ó o bichinho tá no lugar, aqui ó, já engatei todas as mangueiras de cima, de baixo aqui, só vou deixar do retorno fora, que agora a gente vai encher de água, aí botar o carro pra funcionar e poder tentar limpar o sistema, né? Só ia tentar tirar o máximo de água suja que tá lá dentro, tirando toda a água suja, a gente nem pluga de novo e já era incompleta a água e vamos ver se vai dar certo, né? E aí, plugar a ventoinha. A ventoinha também aqui, ó, é acoplada, acabei nem gravando pra vocês, mas a ventoinha sai inteira correndo com o coiso, com o radiador, aí tá o plugue dela aqui, só vou plugar aqui, ligar a ventoinha e já era. Olha, radiadorzão novo no lugar, ó, tive que tirar o para-choque pra prender um parafuso lá de baixo, o radiadorzão velho tá aqui, ó, só pingando sujeira. Tive que tirar lá de baixo, porque tem um parafuso que vai bem aqui embaixo aqui, ó, que é preso lá. Tava me dando um trabalho pra poder tirar ele de lá. O que eu falei, quer saber? Vou arrancar ele inteiro. Arranquei ele inteiro, coloquei e já era. Olha, chão no lugarzão, graças a Deus, deu tudo certo, tá ali. E agora é só meter água e botar o bichão pra funcionar, né? É louco que limpar, né? Umas partezinhas aqui de bau. Era pra ter limpado antes, né? Mas acabei nem limpando, porque o tempo aqui hoje como tá? Chove e para, chove e para. Aí nós temos que parar toda hora por causa da chuva, né? Mas, graças a Deus, tá dando tudo certo. Então bora colocar água aqui e na hora que ligar ela, já mostro pra vocês, já fazendo a limpeza. É, galera, botamos tudo no lugar agora. Vamos fazer até uma cabana aqui, ó, porque começa a chover, chove e para. Mas pra agora terminar, né? Só deixar a água chegar no nível ali, ó. Chegou no nível, agora eu só vou aqui desligar o carro. Vamos ver a temperatura. É, tá subindo. Tá totalmente ainda, nos 90 graus, mas tá subindo. Agora eu vou plugar aqui de novo. Engatar a mangueira aqui de novo, completar a água e deixar ela funcionando, deixar ela ligar, né? Pra esperar ligar a ventoinha. Tomara que dê tudo certo, que agora é só ligar a ventoinha e já tá tudo no lugar aí. Só botar a capa daqui de cima, que tá no segundo da bateria. E já era. Já eu volto pra nós finalizar, hein? É, rapaziada. Olha quem tá ligando de novo. Graças a Deus, ó. Tudo certinho. Tá verão, ó. Tudo bonitinho. Águinha limpa. Ventoinha funcionando, ó. Vivo, ó. Ventoinha funcionando. Tudo certinho, ó. Temperatura no painel. Lá também, ó. 90 graus certinho. Ventoinha ligada. E já era, galera. É isso aí, ó. Sem vazamento. Começando um vazamentozinho aqui, mas... Deu uma apertadinha já na braçadeira. Já parou. E tudo. Lavamos tudo a mangueira. Fizemos aquela limpezazinha, né? Deixei esse aqui, o retorno solto. Liguei o carro e liguei a mangueira aqui dentro aqui, ó. Ficou indo. Provavelmente, a maior sujeira que tinha era dentro daquela mangueira que eu lavei, que vocês viram aí. Era essa mangueira aqui, ó. E essa aqui, ó. Onde mais tinha barro ali, era ela. Ela e essa aqui um pouquinho. E o reservatório, né? Lavamos tudo o que deu. Não deu pra deixar limpinho, porque não saiu tudo bem. Tinha a vape dentro dele ali, ó. Tinha até candida dentro. O negócio ficou bom, hein? Graças ao Deus. Cessou. O outro tava vazando aqui, né? Tô só a marca aqui e aí o saveirão funcionando. E o Onix agora, vamos ver se no meio da semana a gente consegue arrumar ele. Que aí, por enquanto, agora só a saveira tá funcionando. Infelizmente, mas pelo menos não é nada grave. Pelo menos o Onix é só coisa de ver a correia. Ih, já era. Essa saveira tá aí. Começou a chover, fizeram uma tenda ali pra não terminar. Senão não ia terminar hoje. E agora é isso aí. Montar o para-choque. Radiador velho tá aqui, ó. A barreira que tava, ó. Olha a situação do menino. Eu quebrei um pluguezinho do outro lado. Aqui onde era que tava o problema, ó. Onde tava furado. Já tava remendado com durepox. E aqui onde eu quebrei. Mas tá aí, ó. O velho. Colocamos um novo, né? Não é original, mas é uma segunda linha da Margarete, né? Se não me engano. Uma marquinha boa também. É isso aí, ó. Funcionando, ó. A ventuninha já ligou de novo. Então, ó. O ventão da ventuninha. Sempre foi conseguido, hein? A ventuninha tá girando. A ventuninha não tá parada. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Já se inscreve e deixa o like. Até o próximo vídeo. Esse vídeo não foi um vídeo não muito bom, mas tive que gostar pra vocês aí. No mesmo fim de semana, nos dois, tava quebrado no mesmo dia. Se acredita nisso. Fui buscar a peça pra um, cheguei e o outro quebrou. Cheguei, trouxe a peça, fui buscar mais peça. Hora que parou, hora que tava indo embora, quebrou no meio do caminho, que aí o Diego lá fez socorrer a nós. Só fez aquela famosa chupeta, né? Transcelência de carga. O carro pegou na hora. E o pão dele é realmente o ordenador que não tava funcionando. Não dá funcionar, né? Tava sem a correia, sabe? Aquele safado daquele rato que entrou no meio, que arrancou a correia e morreu lá ainda. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.